Hoje a VideoSolution vai apresentar pra você a lente Alpha DT 18 a 55mm f3.5 a 5.6. A lente Alpha DT 18 a 55mm f3.5 a 5.6. S-AM2 possui uma faixa de distância focal equivalente a 35mm a 27 a 82,5mm para fornecer perspectivas de grande angular a comprimento de retrato. Essa lente possui o S-AM para oferecer performance rápida e silenciosa, que facilita a gravação de vídeo e rastreamento de assunto. Dois elementos aesféricos e um elemento de vidro ED são incorporados para reduzir aberração cromática por toda a faixa de zoom e produzir imagens mais nítidas. Se essa é a lente que você está procurando, entre agora em www.videosolution.com.br e garanta a sua! www.videosolution.com.br e garanta a sua!